Você sabe a partir de qual corda se tocam cada um dos acordes? Isto é uma dúvida muito comum para quem está iniciando seus estudos musicais sobre cifras e acordes. E nesta aula eu vou te demonstrar quais as cordas você utilizará para tocar os 7 acordes maiores naturais. Por vias de regra, você guardará a seguinte frase. O acorde é formado a partir da corda que dá o nome ao acorde. Para você compreender melhor ao que estou me referindo, eu vou te dar o exemplo a partir destas 3 cordas. A 6ª corda, corda Mi. A 5ª corda, a corda Bá. E a 4ª corda, a corda Ré. E vou te demonstrar estes 7 acordes maiores naturais dentro destas 3 casas. Dentro destas 3 casas também, vou te demonstrar como estão distribuídas, não os acordes, mas as notas. A partir disso, eu vou te demonstrar os acordes. Você sabe quais são os nomes das outras cordas? E você sabe identificar no braço do violão cada nota? Deixe nos comentários, pois isso irá me ajudar a fazer novos conteúdos para você. Cada uma destas casas, elas estão separadas por este ferro aqui, que chamamos de trastes. Então, nós vamos trabalhar as 7 notas naturais dentro destas 3 casas. A primeira nota que nós vamos usar é a nota Mi. Apenas uma corda será tocada. Nota é uma corda. Acorde são as sequências de cordas tocadas simultaneamente. Então, esta nota é a nota Mi. Ela está dando o nome ao acorde. Então, eu vou fazer o acorde de Mi maior. Este é o acorde de Mi maior. E você vai tocar todas as cordas. A próxima nota dentro desta sexta corda é pressionando a casa 1. E este é o som do Fá, da nota Fá. Então, se eu for formar o acorde de Fá maior, quem está dando o nome à nota é o próprio Fá. Então, eu toco também todas as cordas. A próxima nota natural dentro destas 3 casas é o Sol. O Sol é esta corda aqui. É pressionando a minha sexta corda na terceira casa. Este é o acorde de Sol maior. Eu vou tocar todas as cordas. Após isso, a minha quinta corda, que é a corda de baixo, é a corda Lá. Esta corda, então, que está dando o nome à nota, será o acorde. Então, eu vou fazer o acorde de Lá maior e vou tocar a partir da quinta corda para baixo. Então, toda vez que eu toco o acorde de Lá maior, sempre será da quinta corda para baixo. Minha próxima nota natural dentro desta quinta corda é a nota Si, que é pressionando a quinta corda na segunda casa. E eu vou formar o acorde de Si maior com sétima, que é este acorde aqui. Ele não é com a pestana, mas você usa os quatro dedos para montar este acorde. E eu vou tomar o cuidado, então, de tocar da quinta corda para baixo. A minha próxima nota natural é a nota Dó. Ela é pressionando a quinta corda na terceira casa. Este é o Dó. Quando eu faço o acorde de Dó, então, eu toco da quinta corda para baixo. Eu sempre vou tomar este cuidado para tocar a quinta corda para baixo. Eu não toco a sexta corda, pois isso vai chocar no meu acorde. O último acorde que eu tenho é o acorde de Ré. Qual é a minha corda que dá o nome ao acorde? É a quarta corda. Então, quando eu fizer o meu acorde de Ré maior que este aqui, eu vou tomar o cuidado de tocar da quarta corda para baixo. Vou evitar de tocar tanto a quinta corda como a sexta corda. Você gostou deste conteúdo? Compartilha ele com quem você acha que pode acrescentar em seus estudos musicais. É muito importante também para este canal que você curta este vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa as notificações, pois toda semana eu estou postando novos conteúdos neste canal. E aproveita para entrar também nesta minha página do YouTube. Todas estas aulas que são para os alunos que estão começando do zero, tem a intenção de levar você para a sua primeira apresentação. Seja para amigos, seja para familiares, seja para pessoas que você ama. Então, eu te desejo ótimos estudos e um forte abraço musical. Tchau!